Finalmente tivemos uma demonstração jogável de bom tempo da O'Long Fallen Dynasty, eu joguei e hoje eu vou trazer aqui para vocês as primeiras impressões desse jogo e se ele está interessante ou não. A demo está disponível apenas no Xbox Series X e no Playstation 5, porém o jogo vai sair para as antigas gerações como Playstation 4 e Xbox One. Ele também vai estar disponível para o Xbox Game Pass, tá? Esse jogo é dos mesmos produtores, de um dos produtores de Bloodborne que está fazendo parte da equipe da Team Ninja agora, que é a mesma criadora do Nyo. E eu já devo dizer de antemão que esse jogo é um sucessor espiritual total de Nyo. Tem algumas diferenças claras, sim tem, mas você sente aquela vibe de você estar jogando um Nyo. Vamos comentar então sobre o O'Long Fallen Dynasty e vem comigo para o vídeo. Estamos aqui de volta para falar para vocês do Hype Games e do programa que estamos participando, do Hypados, uma página com seleção para vocês com os melhores descontos de gift cards de Playstation, Xbox e Xbox Game Pass feito para você. Você pode adquirir esses produtos com desconto, inclusive é bem mais barato do que você comprar o Xbox Game Pass do que pela Microsoft, fora que aqui ainda você pode parcelar. A compra é muito fácil e rápido, basta você adicionar o item no seu carrinho, ele vai para o seu inventário depois da compra e você pega o código e ativa. Você tem várias formas de pagamento, você pode parcelar, pix, boleto e na página existe um botão de suporte à sua disposição caso você precise tirar alguma dúvida. É bem seguro e rápido a sua compra. Então acessa o link que está aí na descrição para você ir lá para o Hype Games. Vambora! O Long Dynasty é um jogo estilo Souls e que se passa desta vez na mitologia chinesa. E guys, o jogo, se você já jogou o Nioh ou os Dark Souls, você está em casa, você vai se sentir normal, familiarizado com esse estilo de jogo. A gente tem ali uma variedade de armas que a gente pode usar, armaduras que vai dropando de inimigos, os checkpoints, que você coloca o estandarte ali, onde você ativa o checkpoint, onde você falece, você volta, onde você falece, os inimigos renascem. Por aí vai, os inimigos dropam um item, dropam o Ki ali, que serve para você upar o seu personagem, você tem diversos status, você tem a escala dos itens com esses status, então tem itens que vão escalar mais com status de poder, que eu esqueci o nome agora. Enfim, a gente tem todo esse esquema Souls aqui, o combate também semelhante, a gente vai comentar um pouco do combate. Tem aquela sua esquiva, tem o ataque fraco, o ataque forte. O jogo tem uma customização inicial, algumas coisas estão bloqueadas nessa demonstração, mas é uma customização estilo ao segundo Nioh, é uma customização bem feitinha, dá para você colocar bastante coisinha. Você escolhe a sua classe, você começa o jogo, existem os espíritos, que é muito também parecido com os espíritos de Nioh, que em determinado momento você pode invocá-los, eles vão te ajudar a lhe dar mais bônus. Aqueles clássicos túmulos que a gente tem no Nioh, que quando alguém falece no mundo ali, você consegue ver aquele túmulo da pessoa, quem perdeu, quem faleceu. Uma coisa que não consegui, não sei se é por causa da demo, é que no Nioh, e no jogo fala isso também, você consegue invocar as pessoas desses túmulos e você lutar contra o fantasma delas, que é basicamente a pessoa que morreu, só que controlada por computador, e você dropa o item às vezes dessas pessoas, ou parte dos itens, e eu não consegui fazer isso no jogo. Mas o jogo tem também as suas boas diferenças com o Nioh. A primeira delas está relacionada à barra de estamina, nós não possuímos uma barra de estamina aqui, e nem o tal do impulso de Ki que a gente tem no Nioh. Aqui a gente tem uma barra de postura, duas barras na verdade, uma é a barra de postura, conforme você esquiva, ataca, etc, essa barra de postura vai diminuindo, e se o inimigo te acertar, você tem a sua postura quebrada, e você fica a alguns segundos ali, imóvel, exposto para tomar dano. Existe uma outra aba que conforme você ataca mais os inimigos, essa barra enche, onde você pode dar alguns golpes e algumas finalizações no inimigo. E o jogo conta com um elemento que é semelhante a um parry, que eu particularmente achei interessante, mas eu não curti 100%, eu achei que tem hora que parece que não vai direito, parece que tem que ser num momento muito exato para funcionar. O parry fica no mesmo botão de esquiva, ou seja, às vezes você está esquivando, e se você esquivar na hora do ataque, você meio que já faz um parry. E isso daí, né, quebra a barra do inimigo, quebra a postura do inimigo, e expõe também o inimigo, você às vezes consegue deixar ele de coste para você, onde você consegue atacar mais vezes e causar dano. Porém, às vezes você fica parado para você tentar dar um parry, e às vezes ele não vai, você toma dano, e fica meio que inseguro de usar. Então acabou que em alguns momentos eu usava mais a esquiva do que tudo, e o parry acabava vindo às vezes em alguma esquiva ou outra. Eu não me contava muito com ele não, igual no Sekiro, que você conta com ele quase 100%. O jogo possui um sistema novo de moral. O que é esse sistema de moral? Conforme você ou morre, ou você toma dano, a sua moral decai, tem um de circular ali embaixo, a sua moral cai, e a moral dos inimigos cresce. Ou seja, se você morrer muitas vezes para um mesmo inimigo, ele vai ficar mais forte. Mas, isso daí tem um cap, tá? Ele não vai ficar infinitamente forte. Mas sim, o inimigo às vezes está com a moral 3, por exemplo, se você morrer para ele, ele pode chegar até a moral 5, 6, e vai ficar mais forte. Consequentemente isso acontece com você também, conforme você derrota e vence os inimigos. Mas, principalmente, se você evitar tomar dano desses inimigos, a sua moral vai aumentar, e você vai ficar mais forte que os inimigos. Vale lembrar que, conforme você desbloqueia os checkpoints do jogo, coloca os estandartes, você ganha um cap de moral. Ou seja, se você não colocar nenhum estandarte, você não ativar nenhum checkpoint do jogo que você morrer, você vai voltar lá para o início, e a sua moral vai estar zero. Porém, se você for ativando checkpoints, você ganha um cap de moral. Então, você chegou no checkpoint que você agora está com um cap de 15 de moral. Você pode aumentar a sua moral, e se você morrer, você só chega até a 15, você não abaixa essa moral para o zero de novo, entendeu? É como se fosse mais ou menos um level, que quando você toma dano ou morre, você perde experiência, e você pode perder esse level, entendeu? Só que tem um limite para você perder esse level, conforme você vai progredindo e ativando checkpoints. É um sistema interessante, eu achei legal, e isso dá uma vibe de que você está numa guerra, né? Que você tem aquela moral e tal, só não tem um exército. A moral também ajuda em outras coisas, como desbloquear magias. Você tem magias no jogo, e algumas magias começam dependendo com a classe que você escolher. E algumas magias só são ativas quando você tem uma moral em determinado nível. Tem magia que, conforme você vai lutando, aumentando a sua moral, você desbloqueia. Mas mais pra frente do jogo, você vai aumentando a sua moral, aquele cap de moral que não pode cair mais. E aí essas magias acabam ficando sempre ativas. Outro detalhe é que o jogo possui pulo duplo, o que te permite alcançar alguns locais mais interessantes. Mas você não tem uma liberdade de sair escalando qualquer coisa. Na verdade, existem plataformas com uma mancha branca, que é onde você pode pular e acessar com pulo duplo. E também, o jogo possui viagem rápida entre os estandartes, que são ali os checkpoints e as bonfires. E que isso dá a entender que a gente vai ter level contínuo e não missão separada por mapa, igual no Nioh, talvez. O jogo possui também a variedade de armas padrão, alabardas, lanças e katanas e por aí vai. E também ali as armaduras que modificam o personagem. O jogo tem um elemento de drop bem parecido com o Nioh mesmo, com exceção de que não dá aquele foco total às cores dos itens e sem as estrelas. Então tem item 2, 3, 4 estrelas, que são itens mais, entre aspas, raros e mais fortes. Então tem esse elemento de lúter que o Nioh tem. O jogo está bem difícil, ele tem uma dificuldade bem elevada, bem legal, por sinal. E eu acredito que com esse sistema de moral e dos inimigos poderem ficar mais fortes, principalmente alguns chefes podem aumentar a moral. Eu senti que o jogo possui mais checkpoints. Você tem mais checkpoints recorrentes, pelo menos nessa fase inicial da demo. Você tem mais checkpoints um atrás do outro, o que te ajuda um pouco mais a lidar com isso. E lidar com o fato que você tem que sempre estar acertando o parry no momento correto. O que deixa você muito exposto se você errar. Outra coisa que ajuda a facilitar é que nesses checkpoints, né? Você pode, além de upar o personagem, você pode pedir por ajuda. Você pode pedir por ajuda humano ou você pode, tipo, contratar um NPC pra te ajudar. Só que esse NPC, ele é bem útil mesmo. Tipo, não é aquele NPC que quando ele perde, ele volta lá pro mundo dele. Não. Quando ele cai, ele fica caído no chão. Você pode ir lá e reanimá-lo. Então, ele vira meio que um co-op junto com você. E te ajuda muito na luta. Ajuda muito a distrair os inimigos. Às vezes, você tá travado no inimigo. É essencial você ter um NPC. Entretanto, existe um item que é limitado. E que limita o número de vezes que você pode chamar esse NPC. Mas é bem difícil o NPC morrer, cara. Geralmente, o NPC só morre se você morrer mesmo. Aí, você tem que chamar ele de novo. Mas, basicamente, é isso sobre o Oolong. É um jogo bem inspirado no Nioh, que a T-Ninja já faz. Um sucessor espiritual. Porém, com diferenças, né? Com essa diferença no combate, na questão de postura. Na questão da moral do combate, que eu achei algo interessante. E na questão ali do co-op, ser um pouco mais tranquilo de se fazer. A movimentação, por padrão, é boa como o Nioh faz. Então, é aquilo, né? Olhando por essa beta, dá a gente entender que, tipo, se você gostou. Se você jogou Nioh, você vai gostar desse jogo. Você vai se divertir. Se você gosta do Dark Souls, por exemplo, também. Você vai se divertir com esse jogo. É aquele padrão que a T-Ninja faz. E a T-Ninja faz jogos bons. Ela faz o jogo bem feito. Então, é maneiro. É maneiro. Vai com fé se você já jogou esse jogo e curtiu. Esse jogo aí, quando lançar, você provavelmente vai adorar. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um grande no popô. E tchau. Tchau.